O jogo de xadrez. E nós nos encontramos novamente, mas antes que eu conte essa história super letrizante, por favor, se você ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal, divulgue esse trabalho entre os seus amigos, dá um ok pra nós. Havia um homem que o maior sonho da vida dele era pertencer a um mosteiro. Um lugar onde havia um abade muito conhecido, porque ele ensinava a espiritualidade com muita fé, com muita força, com muita capacidade. Ele conseguia transmitir aos seus discípulos a razão da modificação do mundo interno para se atingir a divindade. E ele queria, ah, mas isso seria tão bom pra mim. E um dia ele bate a porta do mosteiro e o abade o recebe. E diz, ah, senhor, eu queria muito pertencer a este mosteiro, a ser seu discípulo. Porém, eu não sei se eu tenho capacidade, porque eu não me julgo à altura. Quem sabe o senhor pode me ajudar. Ah, a única coisa que eu sei é jogar xadrez, que foi o que o meu pai me ensinou. Ah, pode ser. Mesmo porque está faltando um pouco de distração aqui no mosteiro. Mas, infelizmente, o quadro de alunos está completo. Eu não tenho nenhuma vaga aberta para você. Para você entrar, alguém vai ter que sair. E diz assim, você vai jogar xadrez com os meus discípulos. Mas, como o jogo de xadrez leva muito tempo, e eu não posso distrair todos, eu vou escolher o meu melhor jogador que vai jogar contra você. O que vencer ficará com o lugar do discípulo. E assim, prepara-se a mesa, coloca-se o jogo, as peças todas ali, bem distribuídas, e o jogo começa. E o rapaz, sabendo que daquele jogo dependia a vida dele, começa a jogar com todas as suas forças, toda a sua capacidade, procurando vencer o discípulo. E o rapaz vai jogando, mas ele vê que ele é muito superior ao jovem monge. Então, ele vai com mais gana, e ele olha nos olhos do oponente. O jovem do mosteiro, o mongezinho. E ele vê tanta doçura, tanta espiritualidade, tanta paciência, que mesmo sendo derrotado, ele se mantinha plácido, tranquilo. E ele começa a pensar, mas que injusto eu tomar o lugar dele. E começa a errar de propósito. E quando ele começa a errar de propósito, o abade chuta mesmo, literalmente, e as peças todas... E dizia, você foi assim. Porque você teve a disciplina, a concentração para entrar no jogo com toda a sua alma. Você teve a garra, a parteira, a força de vencer a partida. Mas, teve compaixão e soube se sacrificar por uma causa nobre. Portanto, você está aceito no mosteiro. Ninguém vai embora. Todos ganharam. Essa é a força. Essa ideia do equilíbrio entre a disciplina e o foco. Entre a misericórdia e a disciplina. Entre a como eu posso fazer o grande sacrifício de me entregar completamente por uma causa maior. Por um bem maior. esquecendo o ego e pensando no todo. Nos vemos na nossa próxima história. Até lá, então. a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto